Bom dia a todos, eu sou a Adriana, coordenadora aqui do grupo de administração pública. Queria dar boas-vindas a todos. Hoje nós teremos aqui a SAP apresentando o RISE e a CAST com um projeto que ela implementou na Eletrobras sobre o PDF-Rano com a solução complementar dele. Obrigado Adriana pela oportunidade, obrigado por esse momento aqui na ZUG. Vamos falar sobre essa nova abordagem da SAP para o mercado. Eu gostaria de contextualizar por que ela surgiu e como ela vai evoluir, como ela pode ajudar hoje na decisão dessa mudança para esse novo ERP. A ideia é falar sobre esse novo ERP, esse novo, o que a gente chama de novo núcleo digital e principalmente como esse novo núcleo digital se apresenta numa infraestrutura de nuvem e como é que a SAP apresenta essa nova oferta de nuvem. Quando a gente fala de uma ida para o S4, contextualizando esse novo ERP, quando a gente começa a falar, a gente sabe que o ponto de partida e o ponto de destino são comuns. Todos têm o mesmo interesse, todos estão numa versão ou num ERP que não é SAP ou principalmente numa versão anterior do nosso ERP e querem chegar ao destino que é o S4, a versão mais atual. E aí todo mundo gostaria que fosse um caminho simples, direto, fácil. E a gente sabe que na prática não é isso. E aí a ideia é mudar esse conceito de que a gente usava até então de jornada para o S4, onde o termo jornada traz sempre uma questão de imprevisibilidade, de aventura. E o que a gente não quer é justamente passar por isso num cenário tão crítico que é o ERP. Então o objetivo do RISE, um dos primeiros objetivos dessa nova oferta, que é o RISE e o UFCP, é dizer que a gente vai transformar esse caminho que não é igual para todos, num caminho onde a gente consiga identificar os obstáculos e que a gente consiga identificar um racional de prós e contras, o que faz mais sentido para cada um. Sempre aquelas três perguntas iniciais, por que mudar, o que levar, o que mudar e como mudar. Então esse é um dos objetivos iniciais. E aí a gente tem toda uma metodologia, ferramentas que vão estar à disposição, uma nova gama de processos também que vão ajudar a identificar. Então ela vira, é uma transformação, o estudo é identificar o porquê da mudança, o que levar e como levar, onde o ERP apresenta ferramentas, apresenta metodologia, onde a gente coleta essas informações e vocês com base nessas informações decidem quando vocês gostariam de fazer essa mudança. Então é uma transformação de acordo com a velocidade de cada um, com as condições ou a realidade de cada um. Ele atende tanto a clientes que estão no SEC, clientes que estão no S4, propriamente dito, mas numa versão on-premise ou que está numa versão antiga. Lembrando que o S4 surge em 2015, então a gente tem alguns clientes que estão numa versão do ano de 2015, do ano de 2016, que mudou muito para a versão atual, que a gente já chama de 2021, já são 5, 6 anos de diferença. Várias novidades foram incorporadas. Então a SAP, ela visa não só ajudar a quem está numa versão antiga do ERP, mas quem está numa visão do próprio S4, mas anterior, e trazer ferramentas, subsídios para identificar aquele que pode ser o potencial ganho para adotar uma versão mais nova. Então a ideia da SAP agora, até pelas condições que a gente viu no último ano, pela realidade das empresas, e aí olhando para essa necessidade do mercado, que era uma tendência, mas virou uma necessidade, a SAP abraça e oferece muito forte agora esse modelo de software como serviço. E aí quando a gente fala de software como serviço, sempre fica aquela dúvida, tá, como é que administra a minha camada de infraestrutura na nuvem e a minha camada de aplicação, o meu sistema propriamente dito. Então a SAP traz essa simplicidade do pacote, o engajamento simplificado, ela traz a responsabilidade todinha para a SAP. Então quando a gente vai oferecer esse novo contrato, a gente diz que se vocês adotarem o Rise with SAP, a gente vai oferecer para vocês o software como serviço, vocês podem escolher o Hyperscale que vocês gostariam de trabalhar, Microsoft, Azure, né, Microsoft, Amazon ou Google Cloud. Se vocês diziam, eu gostaria de trabalhar com esse fornecedor, a gente aloca um espaço nele e a gente administra aquele espaço. Então a gente leva a aplicação de vocês, individual de vocês, para esse espaço e passa a ser o único ponto de contato. Então o que era comum, ah, eu tinha uma camada, eu tinha um host, né, uma infraestrutura de algum provedor e tinha o meu funcionário dentro da empresa. Aí desenvolvia uma nova funcionalidade, por exemplo, no dev, no QA, aquilo funcionava muito bem, chegava em produção, não executava, não rodava, tinha algum problema de performance. E aí abriu um chamado, o time de base, ou o time de base, não, mas do host, né, dizia, não, a máquina está perfeita, ela não tem nenhum problema, ela está tranquila. Mas eu olhava para o time da aplicação e falava, não, o job está parado, ele não está executando, estou com problema. Ficava aquele jogo de empurra, empurra, né, quem resolve o quê, onde está o problema. E agora, com esse engajamento simplificado, isso passa a ser responsabilidade da SAP, o único ponto de contato. E dependendo, vocês podem até ter uma pessoa que fala em português, um executivo, responsável por esse pós-venda, onde vai ser o seu ponto de contato. Então, já muda aí essa oferta, o host e a aplicação sob responsabilidade da SAP. Segundo momento, é um caminho guiado, né, um serviço em cada etapa. Primeiro que a SAP e os nossos parceiros vão oferecer uma série de ferramentas que vão identificar o que pode ser migrado de imediato, o que vai gerar mais esforço, menos esforço, se o melhor caminho é fazer uma conversão, se é fazer uma nova implementação. E, consequentemente, tudo isso vai trazer valor agregado, resultados acelerados. Quando a gente olha para a metodologia, para o caminho do S4, a gente tem um ponto de partida onde a gente começa a olhar para esse processo, essa camada, a fase inicial dessa metodologia do Wives with SAP, é o que a gente chama de Business Process Intelligence, ou inteligência do processo de negócio, aqui, produzindo abertamente, ou BPI, vocês vão começar a ouvir muito dessa sigla BPI, e a gente vai chamar agora desse processo ali de desenho, de inteligência para entender o cenário atual de cada cliente, o fluxo do processo de BPI. E aí, dentro do BPI, dentro do contexto do RISE, a gente tem uma série de ferramentas que vão ajudar a ter essa visão. Eu vou comentar um pouco mais delas adiante, mas eu vou citar ali que é o Process Discovery, que tem uma visão de negócio, o Retina Check, que são uma visão um pouco mais técnica de TI, que ajuda a ter essa visão, a identificação dos pontos relevantes para uma mudança. Depois, feita a execução desses relatórios, nesse primeiro momento, essa análise, esse estudo, do que a gente consegue coletar do ambiente de cada cliente, a gente começa a apresentar as ferramentas e serviços adequados para cada uma das estratégias definidas na fase inicial, nessa fase anterior. Dito isso, a gente começa a falar, depois de papéis e responsabilidades, nesse contexto do RISE e UFCP. Então, a gente vai olhar, e vou já entrar um pouquinho aqui dentro dele, falando o que é a responsabilidade da SAP, o que continua sendo a responsabilidade de vocês, do cliente, e como é que a gente consegue trabalhar em harmonia. Depois disso, a gente vai começar a falar de alguns brindes que vêm dentro do pacote do RISE e UFCP. Então, até o momento, a gente vai ter brindes ali, créditos dentro da plataforma, do BTP, antigamente chamado de SAP Cloud Platform, agora, esse ano, a gente chamou de Business Technology Platform. Então, é um ambiente, é um espaço aberto onde a gente pode desenvolver aplicações, integrar, estender aplicações. Então, tem brindes para essa área, ter um brinde para a rede de negócios. A gente sabe que, trabalhando remotamente, desde o ano passado, essa possibilidade de contato com os fornecedores... para a rede de negócios. Música 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 Música